Um grão de areia diante do céu É meu corpo na presença do Senhor Um grão de areia para ser um templo Onde há vida e o santo espírito de Deus Um grão de areia Sim fui eu deserto Fui barro e hoje sou forma de Deus Hoje sou chamado Para ser um templo Onde há vida e o santo espírito de Deus Um grão de areia Pecador tu és Deus deseja fazer um lindo templo em ti Um grão de areia Para ser um templo Onde há vida e o santo espírito de Deus Um grão de areia Sim fui eu deserto Fui barro em Cristo Sou forma de Deus Hoje sou chamado Para ser um templo Onde há vida e o santo espírito de Deus Onde há vida e o santo espírito de Deus